Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje eu fiz um unboxing review desse controlador de carga que vocês estão vendo ele aqui. Aqui ó, controlador de carga extra da EPV de 20A, controlador de carga MPPT, um excelente controlador de carga com eficiência de 97.5%. Esse controlador de carga, pessoal, foi um presente que eu ganhei, mas não foi da EPV, então esse vídeo não é patrocinado de forma nenhuma, certo? Foi um presente que eu ganhei, que veio diretamente lá dos Estados Unidos e com certeza vou fazer diversos conteúdos a respeito desse controlador de carga. A iniciar hoje aí por esse unboxing e review, então se você já gostou desse tipo de conteúdo, deixa esse like aí pra fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca essa oportunidade, clica logo aí nesse botão e inscreva-se. Marca também a opção de sininho pra você receber sempre notificações e quando eu postar os vídeos. E vamos lá ver um unboxing e review aí desse controlador de carga extra de 20A da marca EPV. Pessoal, vamos lá, aqui tá a caixa que veio o controlador de carga. Vamos abrir essa caixinha. Então aqui já temos algumas informações, EPV, MPPT, solar charge, controlador de carga, blue e white, azul e branco, modelo aqui ó, XTR2210N, new, novo. Então vamos abrir a caixinha aqui. Então primeiro já vem o manual dele aqui. Ele vem dentro do saco bolha. Ainda aqui na caixinha dele vem o sensor de temperatura. Também certificado aqui ó, de garantia. Pronto pessoal, controlador de carga aqui ó, tirado da embalagem. Certo, ó, mais uma vez, marca EPV, controlador de carga MPPT, mostrar aqui a parte de trás dele aqui ó, dissipador de calor. Ele tem aqui na lateral, pra você colocar aqui o cabo terra, ó, tem um parafusinho, símbolo aqui. Mostra pra vocês aqui a parte de baixo. Então aqui é onde é a ligação dos painéis ó, positivo, negativo. Aqui a ligação das baterias, positivo e negativo. E aqui a saída load ó, positivo e negativo. Aqui tem na parte de baixo a conexão do sensor de temperatura, onde é bem fácil de encaixar, ele só encaixa de um lado. Esses bornes aqui, eles suportam cabos de até 6mm, tanto pra entrada dos painéis, quanto aqui na entrada das baterias. Tem aqui essa conexão RJ45, pra você conectar um cabo e ligar ele a um computador que tem um software, pra você programar ele. Ou aquele dispositivo MT50, pra você fazer configurações avançadas. Aqui na lateral dele ó, tem algumas informações. Tem o modelo dele aqui em específico, é o Extra. Tem aqui ó, que ele trabalha com tensões de 12 a 24 volts. Reconhecimento automático do banco de baterias. Corrente máxima nesse controlador de carga, 20 amperes. Aqui o máximo, a quantidade de painéis que ele suporta. Em 12 volts, ele consegue entregar pra o sistema 260 watts. E em 24 volts, 520 watts. Tensão máxima aqui do arranjo dos painéis em circuito aberto, 100 volts. Aqui tem mais algumas informações, algumas advertências. Tá tudo aqui escrito em inglês. Na parte de frente aqui dele ó, tem a tela, LCD. Tem aqui ó, a imagem do painel, da bateria e da saída load de uma lâmpada aqui. Então, provavelmente são 3 LEDs. Ele tem aqui, nessa versão, ele tem os 5 botões aqui. Certo? Pra você acessar e fazer as configurações. Vou energizar ele. Pra gente ver um pouco aqui dele ligado. Então, ele é energizado. Já mostra aqui ó, o LED. Onde tem saída load, o LED amarelo aceso. Aqui onde tem a bateria, tem um LED verde aceso. Passando aqui algumas informações na tela. Informação de extensão da bateria, 12.3 volts. Aqui eu não tenho nada de geração nos painéis. Não tenho nenhum painel conectado. Temperatura, 24.4 graus. Capacidade da bateria, 44% de carga. Certo? Tensão da bateria, 12.3 volts. Nesse primeiro painel aqui ó, tem informações sobre os painéis, PV ó. E também na configuração, o mais. Apertando nele, você vai ter informações aí a respeito dos painéis ó. Descendo, nada de corrente. Potência também não. Quilowatt acumulado, nada. Tensão dos painéis também não tem nada. Se eu apertar nesse segundo botão aqui ó, tem informações das baterias. Certo? A tensão da bateria, 12.3 volts. Não está descendo nada de corrente aqui para a bateria. Temperatura, ambiente aqui ó, 24.3 graus. Mais uma vez, informação aqui da carga da bateria ó, 43%. E se eu apertar aqui nesse daqui, eu tenho informações a respeito da saída load. Nada de potência aqui consumida. Nada de potência quilowatt e hora. Aqui é o parâmetro de configuração da saída load, está no valor 17. Aqui esse outro aqui ó, 2N. Esse botão set aqui ó, a gente passa por informações também, né? A respeito aí dos painéis, informações das baterias. Certo? Aqui tem um botão de ESCLE. Que serve para desligar também a saída load, ó. Você liga e desliga a saída load. Se eu quiser ver alguma configuração nesse controlador de carga. Eu venho por exemplo aqui no botão onde tem aqui informações da bateria. Eu pressiono ele aqui ó, durante 5 segundos. Ele vai mostrar aqui o tipo de baterias que eu posso escolher. Então se eu apertar aqui ó, nesse botão PV+, Eu posso mudar. GEL, FLD, F4, F8, N03, N06, N07, USER. Que é para a configuração você mesmo colocar os parâmetros. Vou deixar selada, aperto em 7. Aqui eu posso configurar o valor de corrente do meu banco de baterias. A capacidade é super importante. Ele vem como padrão aqui ó, 200 Ampere-hora. Apertar mais uma vez aqui ó. Então como eu falei para vocês, você pode escolher o tipo de bateria. Aqui eu estou com uma bateriazinha selada. E essa bateria por exemplo aqui, ela tem 7 Ampere-hora. Então vamos ver aqui ó. Passando aqui. Certo? Então eu posso passar para um lado e para o outro. Então eu vou diminuir aqui. Zero. Passo aqui ó. E agora aumento. Certo? Como essa bateriazinha aqui eu tenho 7 Ampere-hora. Então, pressiono aqui. Aqui a temperatura também eu posso alterar se eu quero em Celsius ou Fahrenheit. Tá vendo? 75,6 graus de Fahrenheit. Se eu mudar para Celsius, 24,2 graus Celsius. Certo? Aperto em 7. Saída load aqui ó. Se eu pressionar esse botão da saída load aqui. Então aqui eu posso também configurar a saída load. Depois eu vou apresentar outro vídeo mais detalhado fazendo as configurações para vocês. Por enquanto está no parâmetro 17 ali ó. Posso zerar. Voltar aqui para o 17. Apertar aqui em 7. Confirmar. Aqui 2N também é a configuração da saída load. Eu vou deixar esse valor. Não vou mexer por enquanto. Vamos ver o que tem aqui. Nessa parte aqui ó. PV. Os painéis. Aqui está LCD 5. Acredito que isso é o tempo que a tela fica ligada. Não sei se é em segundos ou em minutos. Acredito que deve ser em minutos. Certo? Mais uma vez aqui ó. Então se eu quiser alterar. Eu diminuo aqui por exemplo. Vamos deixar 1 por exemplo. Aperto em 7. Então tranquilo. Já foi configurado. Vou fazer a conexão aqui agora. De um painel. Painelzinho que eu tenho aqui de 30 watts. Para a gente ver. Se muda aqui. As algumas informações. Como é que ele se comporta. Pronto pessoal. Agora que eu conectei aqui o painel. Observem aqui ó. A luzinha onde tem o painel. A luzinha verde também acendeu. Já vamos ter informações aqui. A respeito dos painéis. Descendo aqui ó. 14,8. 14,5 volts. Descendo aqui para a bateriazinha. 0,6 amperes. Produzindo 8.1 watts. Apenas o painelzinho em 30 watts. Como falei para vocês. Bem pequeno. Que eu tenho aqui. Apenas para fazer esse teste. Então se você gostou desse conteúdo. Deixa esse like para fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Aproveita essa oportunidade. Clica nesse botão inscreva-se. Marque também a opção de sininho aí. Para você receber sempre notificações. De quando eu postar os vídeos. Em breve. Vou estar fazendo aí. Diversos outros conteúdos. A respeito desse controlador de carga. Como fazer a configuração dele aí. Completa. Detalhada. Trazendo bastante informações para vocês. Caso vocês tenham também. Alguma dúvida. Alguma pergunta. Deixe aí nos comentários. Eu vou estar lendo o comentário de todos vocês. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E aguardo todos vocês aí. Nos próximos vídeos. Tchau.